Está sendo investigado o que causou o vazamento de gás que provocou a explosão em uma residência nesta quarta-feira em Araçatuba. Pai, mãe e filho ficaram com 80% dos corpos queimados. O interior da residência na zona norte de Araçatuba, Noroeste Paulista, ficou completamente destruído. Móveis foram danificados e o sofá foi atingido pelo fogo. Dois bicos do fogão estavam abertos e, de acordo com a perícia, a concentração do gás gerada pelo vazamento teria causado a explosão. O estrondo deixou os vizinhos assustados. Susto para todo mundo que está aqui perto, que ninguém nunca viu isso acontecer. Foi de repente. A única coisa que eu vi era ela gritando, pedindo socorro. Ela gritou, vanda me acorde. O impacto da explosão foi tão forte que arremessou até parte do telhado aqui para a lateral da casa. Houve um princípio de incêndio depois da explosão e a gente pode ver aqui que parte do forro também está retorcida aqui no chão, no quintal da residência. Os bombeiros foram chamados e prestaram socorro às vítimas. Pai, mãe e filho, que é cadeirante, estavam em casa no momento da explosão. José Carlos Batista dos Santos, de 57 anos, Antônia de Moraes, de 79 anos e João Carlos dos Santos, de 40, tiveram 80% dos corpos queimados e foram levados em estado grave para a Santa Casa de Araçatuba. A filha do casal estava trabalhando quando recebeu a notícia. A vizinha me ligou, me informando do que tinha acontecido e eu assustei, estou muito abalada. De acordo com a Defesa Civil, a residência não teve a estrutura comprometida, mas foi interditada, pois o telhado corre o risco de desabar. Casas vizinhas não foram atingidas. O problema maior é só o deslocamento das telhas, então o risco da estrutura desabar não tem, só é bom interditar para a telha não cair em quem tiver lá dentro.